De volta com o Lance no Ar, que tem um oferecimento de Vivo, pacote Vivo Tudo pra você, oferecendo apenas... Esse é o Lance no Ar, aqui na sua TV Centro-Oeste, que tem um oferecimento de Vivo. Você já tem o pacote Vivo Tudo? Ainda não? Só R$ 6,90 por semana, tem internet, SMS, ligações à vontade, liga asterisco 9003, confira, aproveita e faz aí a sua recarga do pacote Vivo Tudo, em qualquer bar, lançonete, mercearia, supermercado, posto de gasolina, conveniência, tudo isso, todos esses lugares têm aí a oportunidade pra você estar recarregando o seu celular da Vivo. Vivo Tudo, asterisco 9003, peça já o seu pacote. Também tem um oferecimento de Consórcio Nacional Ronda. Meu amigo, eu tenho um recado pra você. O ano já começou faz tempo, até o Carnaval já foi embora. Daqui a pouco, nós estamos no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter uma moto Ronda. Com a sua Ronda, você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. A hora é agora. Com o Consórcio Ronda é muito fácil e barato comprar a sua Ronda e mudar de vida. Olha só. Tem a CG 150 Fan ESDI a partir de mensagem de R$ 148. Tem também a BIS 125 ES a partir de R$ 142 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em consórcios, com quem realmente entende. Não arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista o seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Ronda é a maior administradora de consórcios do Brasil. Conta com a credibilidade da marca Ronda e nesse mês atingiu o número histórico de 5 milhões de motos entregues. A próxima pode ser sua sim! Tá indo aí? Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Ronda e faça já o seu consórcio Ronda. Vamos aqui com o Vavá Leão, trazendo as informações aqui no Lanço no Ar. Vavá! Tá indo aí?